Do lado de fora do Centro de Recuperação Marabá, atenção de familiares de detentos. Do lado de dentro, a revolta dos que pediam por justiça. Justiça! 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 E no meio de toda essa confusão está o agente prisional Dionis Solidário de Albuquerque, de 24 anos. Ele foi feito de refém pelos detentos até que fosse feita a negociação. Dionis serviu café da manhã quando foi rendido por 70 detentos do anexo 3 da Casa Penal, que a partir de então deram início a uma rebelião. A reivindicação deles é o seguinte, aqui é a questão processual, morosidade na questão processual, e com relação também à superlotação. Além da reforma, os detentos também reclamam da superlotação do Centro de Recuperação Marabá. O prédio, que tem capacidade para 60 detentos, no máximo 120, abriga hoje 252, 132 acima da capacidade. Tomando conhecimento da situação, está disponibilizando recursos para que a partir de então, a partir de hoje, a gente já vai se mobilizar para que possamos fazer uma cobertura, onde eles possam ficar, como é que se diz, a cobertura para que eles possam ficar livres dessa situação, da chuva e do sol. Para libertar o refém, os detentos exigiam a presença dos juízes da vara de execuções penais e da imprensa. Eles reclamam que essa ala tem infiltrações, que não estaria em condições de abrigá-la. Pedem a reforma, que seja feita uma reforma, adaptando ela a condições melhores.